E a Mesquita, Minas Gerais, em sentido a Barra Grande. Se você gostar, deixa o gostei aí, agradeço por compartilhar aí. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Obrigado. Cidade calçada, cidade histórica e com casa antiga. Obrigado. 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 Vai dar tempo a fazer a farinha de amendoim ainda Vai dar tempo a fazer a farinha de amendoim Semana que vem O negócio é conseguir o filão Tem que curar ele Tem um taquebrasa Tem que curar ele Eu não curei ele ainda não Tem que curar ele Eu não curei ele não Ele já secou com certeza está seco já Você só tem a tora só de pau lá Não pilão Pilão com pretinho Com tampa e tudo Mas por que você tem que curar ele Não, curar ele A cura dele Ah, você está procurando É Eu sei como é que Tem que socar milho nele Milho Tem que curar ele Ele é um cara lá no Tipo desse Não é que ele Derramou 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 Agora chega a ver que é bem sombrio É de um coelho do que tem, oi Esse pedaço do lado da Barra Grande É um coelho mais grosso por dia Que evita a fueira É mesmo Eu tenho muito tempo pra ficar na água Estou com uma barra Mas não é lindo Já tem muito lindo É É meninas Estão entrando no lugar Deu uma melhoradinha É 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 Opa, onde tu viu? Nem vai, não cai, não tem arena E vai continuar, então agora senti da Barra